Vamos fazer juntas aqui hoje um suco para melhorar o seu fogacho, para melhorar aí a sua libido. Deixa eu falar uma coisa, sabe por que eu queria, que eu decidi escolher hoje fazer essa receita? Porque essa semana eu recebi, eu tenho recebido desde que iniciou Menopausa Sem Pausa, eu estou recebendo muitas mensagens, muitas mensagens. Então como eu recebi muitas mensagens essa semana de mulheres me dizendo que estão sofrendo por fogacho, que não aguentam mais acordar de madrugada, mulheres pedindo realmente socorro, dizendo que estão acreditando que não tem mais jeito, que não conseguem mais se livrar desse fogacho, mulheres que estão achando que é destino da vida delas viverem sofrendo com fogacho. E eu preciso dizer a você, meu amor, não, não é destino, você não tem que viver sofrendo com fogacho, não é para você, não te pertence, não tem que ficar aí junto com você fazendo parte da sua vida, não tem que ficar no seu corpo. Então, hoje vocês vão aprender comigo essa receita do suco LibFresh, mas se você quer aprender muito mais, se você quer realmente utilizar o poder de cura dos alimentos na sua vida, por consequência na vida da sua família, se livrando de todos os desconfortos, ansiedade, insônia, oscilação de humor, ressecamento vaginal, dores articulares, queda de cabelo, muita mulher se queixando de queda de cabelo, mulher achando que não chega no final do ano, que vai chegar no final do ano sem um fio de cabelo na cabeça. Você precisa saber que existem alimentos que, quando bem utilizados, que quando bem preparados, a gente consegue aumentar a disponibilidade dos nutrientes ali dentro, pensando na saúde do seu cabelo, da sua pele, da sua unha. Gente, tudo é comida. E deixa eu falar uma coisa, eu vou fazer a receita agora com vocês, vou explicar primeiro rapidamente a importância dos alimentos, para vocês entenderem o que é o poder de cura dos alimentos, qual é a importância de você saber o que é que tem em cada alimento, saber fazer a combinação, incluir esse alimento na sua vida, excluir esse alimento da sua vida, e aí você vai aprendendo tudo isso e vai ganhando autonomia, vai ganhando liberdade para que você coma comidas, que realmente façam, tragam para você resultado, pensando no seu climatério e na sua menopausa, que te façam passar plena por essa fase tão linda da vida da mulher. Gente, qual é a importância, então, da gente trazer os alimentos certos, pensando no fogacho, pensando no climatério, pensando na menopausa? Eu trouxe aqui para vocês esse suco LibFresh, porque ele traz, essencialmente, ele é feito com quatro ingredientes, cinco se a gente conta água. Então, ele tem na composição dele cinco ingredientes, sendo que os mais importantes, quando a gente pensa em fogacho e em baixa de libido, eu tenho aqui a beterraba e eu tenho aqui a melancia. A beterraba é um alimento extremamente rico em uma substância, gente, que se chama nitrato, e a melancia, ela tem uma outra substância que se chama citrulina, e quando a gente combina essas duas substâncias associadas aos outros dois ingredientes que nós vamos trazer, que eu trouxe aqui para vocês, que a gente vai fazer esse suco juntas, quando eu coloco isso aqui junto, eu consigo aumentar a vascularização das minhas veias. O que é isso, Nutra? Aumentar a vascularização. A gente aumenta fluxo de sangue dentro da veia. Consequentemente, eu consigo manter um equilíbrio maior da temperatura dentro do meu corpo. Não que o sangue propriamente vá resfriar você, que o sangue vá resfriar o teu fogacho, mas quando a gente traz elementos importantes, que quando bem combinados, se a gente usar, por exemplo, só a beterraba sozinha, ela não vai fazer esse resultado. E assim é toda alimentação, né? Então não é um alimento que vai melhorar a tua insônia, queda de cabelo, vai melhorar a tua pele, a tua unha, que vai melhorar a sua libido, ressecamento vaginal, a baixa de... a libido, você já falou, né? A ansiedade, a oscilação de humor. Não, é a combinação desses alimentos. E isso, hoje, eu trouxe como exemplo, esse suco LibFresh que vocês vão fazer junto comigo. Pra esse suco, você vai precisar de ingredientes importantes. Então eu falei aqui, beterraba, eu falei melancia, eu tenho aqui folha de couve, eu tenho limão e eu tenho água. Esses cinco ingredientes combinados, eles são um excelente auxílio pra melhora do teu fogacho. Nutre, se eu tomar só o suco e não fizer mais nada, nem um outro cuidado, não mudar o restante da minha alimentação, o suco sozinho vai resolver? Não, claro que não. Não é o suco, gente, que faz milagre. Não é um chá que vai fazer milagre. Não é isso. É um conjunto, né? É aquilo que você caminha todos os dias. É aquele passo a passo que existe dentro do método do Menopausa Sem Pausa pra que você acorde de manhã cedo e saiba o que comer, que chegue o seu almoço e você saiba o que comer, que venha o lanche da tarde e você saiba o que comer, porque ninguém vive de suco. Então não adianta você achar que só o suco vai resolver esse problema da sua vida. Não. Ele ajuda? Ajuda. Ele é importante? É importante. Mas você precisa de outros cuidados também, tá bom? Então não atribuam o milagre da tua vida a um único suco, a um único alimento. Ele é muito importante, mas não é de uma combinação. Então vamos lá. Falei aqui, beterraba a gente tem o nitrato, melancia a gente tem a citrulina. Aqui na couve ou em folhas verdes escuras, a gente tem o ferro, que é muito importante pra produção, por exemplo, da serotonina, que deixa uma mulher mais equilibrada, que deixa uma mulher mais calma, que acaba influenciando na libido, que ajuda na produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, consequentemente, isso também melhora, além de melhorar seu humor, melhorar a libido, melhora fogacho, porque é uma mulher que vai conseguir dormir melhor. Nós temos aqui o limão, que dele a gente traz, além do sabor maravilhoso, claro, que ele saboriza todo tipo de suco, a gente traz aqui a vitamina C, que quando eu falo em envelhecimento, quando eu falo em antioxidante, a gente tem que olhar pro limão. Então, eu tô combinando nutrientes aqui, olhando, claro, que muito importante aí, olhando pro fogacho, olhando pra libido, mas eu não posso deixar de ter o olhar pra outros cuidados. Então, falei aqui, mas eu não podia deixar de explicar. Ah, e claro, né, gente? Água. Tem gente que subestima a água, muita mulher não bebe água, gente, bebam água. Uma das coisas importantíssimas pra lubrificação, uma das coisas importantíssimas pra baixar a temperatura de um corpo, pra manter uma pele hidratada, um cabelo sedoso, um intestino que funciona direitinho, a água. E eu tenho sempre falado pra vocês a quantidade de água adequada, eu reforço isso muito lá dentro do Menopausa Sem Pausa, pra que as meninas entendam a importância da água. Tá bom? Vamos lá. Nós vamos usar aqui, ó, 250 ml de água, vou colocar aqui dentro. Vou colocando aqui. Vamos lá. Nós temos aqui a beterraba. Vamos colocar. Acho que eu vou com a mão, viu, gente? O negócio vai ficar espirrando, não vai dar certo, não. Vou colocar a melancia. Então, vamos lá. Folha de couve, eu já dei uma rasgadinha nela, mas eu vou diminuir um pouco mais pra bater mais fácil. Aqui. E vamos colocar um limãozinho espremido na hora. Sempre que você for usar limão, esprema na hora. Porque se a gente pensa em vitamina C, a vitamina C, gente, ela é altamente volátil. O que que é isso? Ela evapora muito rápido. Então, se você pensa numa vitamina C da laranja ou do limão, pra que você realmente aproveite nutriente, faça na hora que você for consumir. Tá bom? Nutre, mas eu não consigo. Eu tô fazendo pra eu levar pra algum lugar. Tudo bem, não tem problema. Você vai continuar tomando seu suco gostoso. A gente pensa no sabor, mas na vitamina C já não vai ter mais. Bati agora o suco. Olha, ele dá mais ou menos 500ml de suco, viu, gente? É bastante suco. Você vai fazer... Olha a cor desse suco. Que coisa maravilhosa. E vai tomar sem coar. Não coa. Pra você ainda aproveitar mais ainda dos nutrientes, mais do benefício das fibras. Gente, isso aqui é tão gostoso. Eu acho maravilhoso. Esse é o suco Libi Fresh. Ó, gente, que coisa linda que fica. A cor desse suco. Maravilhoso. E o sabor dele é muito gostoso. Muito gostoso. É um suco que além dele saciar, ele ajuda muito. Esse suco é vida, gente. Isso aqui é comida viva. É maravilhoso. Você pode fazer esse suco todos os dias, pode tomar ele duas vezes no dia, é o que eu falei. Porque se seu fogacho for durante a noite, se você é uma pessoa que sofre com seu fogacho durante a noite, você pode tomar esse suco de manhã cedo e tomar à noite, por exemplo, na ceia, um pouco antes de dormir. E aí você tem acesso ao remédio que melhora teu fogacho. Tá aqui, ó. Alguém perguntando pra mim do uso de estradiol. Primeiro que assim, deixa eu só falar uma coisa. Vou dar uma orientação pra vocês. Eu sou nutricionista, então eu não prescrevo hormônio, eu não posso prescrever hormônio. E além de eu não prescrever, eu não peço pra ninguém parar de usar. Isso não é minha função, isso não é meu papel e eu nem posso ser responsável nesse ponto. Se eu acho que uma mulher pode passar por uma avaliação, ela vai pro médico e eu faço encaminhamento e eu converso com esse médico, tá, gente? Que fique bem claro. Então, se você tá usando aí, você tá em menopausa química e uso de estradiol, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou te dar um conselho, tá? Uma orientação, nem nem conselho, essa não é a palavra. Conversa com seu médico, avalie a primeira possibilidade de você ficar sem esse estradiol. Porque o risco de você desenvolver trombose venosa é muito grande, o risco de você, quando entrar na menopausa, sofrer muito mais com os sintomas é muito grande. E assim, o fato de você hoje estar usando um hormônio químico desse, né? Que você hoje tá fazendo uso por dentro, pelo Mirena. Então, é um hormônio que tem ali dentro, um hormônio sintético que você tá fazendo uso, desaplicação ali dentro do teu colo do útero, mas tá indo pra tua corrente sanguínea. Ele quase que anula os efeitos da alimentação. Então, é como se a gente fosse chover no molhado. Quer aproveitar ao máximo o efeito, o poder da alimentação na sua vida? Tem que estar sem esse uso desse hormônio aí químico, do hormônio sintético. Pergunta boa, viu? Quem tem hipotireoidismo, pode consumir a couve assim? Já ouvi dizer que tem que ferver primeiro. Gente, essa coisa do hipotireoidismo da couve, é se você comer uma quantidade enorme de couve. Nós estamos falando de uma única folhinha de couve aqui. Não, não vai prejudicar o seu hipotireoidismo. Não, não vai. Se você fosse comer uma quantidade enorme, aí sim. Eu ia falar, olha, passa ela na água quente, passa só a folha. Mas nesse caso aqui, não. Fica tranquila. Não tem, não. Quem tem diabetes, pode tomar o suco? Estão perguntando? Pode, gente. Claro, sem problema nenhum. Gente, mulheres que têm diabetes, Lá dentro do Menopausa Sem Pausa, vai ter um módulo, que eu já estou preparando o material dele, onde eu falo das doenças associadas ao climatério-menopausa, mas as doenças secundárias. E uma das doenças secundárias que está lá dentro é o diabetes. Então, lá dentro, eu oriento quanto ao que é bom, quanto ao que é ruim. Se você pode... Mas assim, o que eu posso te falar? Tranquilamente, o diabético pode comer qualquer fruta, desde que a sua glicemia esteja compensada. Como que a gente organiza a vida de um diabético? Mudando estilo de vida. Então, não adianta nada. Se você tem diabetes do tipo 1 e é insulino-dependente, mas você come toda errada, você vai estar nadando contra a maré. Então, muda os teus hábitos. Você que é diabética, principalmente, se estiver entrando aí na menopausa, ou estiver no climatério, que é a fase, né, gente? Todas nós iremos passar pelo climatério e pela menopausa. Então, se você não faz o cuidado, se você não vira a chave para esse cuidado, você vai sofrer muito mais lá dentro e a tendência é que esse diabético piore. Então, para que você tenha essa liberdade, essa autonomia de comer o que você quiser, gente, é o que quiser, sabendo o que faz bem para você, sabendo o que faz mal, vai comendo a pausa sem pausa. Primeira coisa, para de achar que se você está com retenção de líquido, que se você está querendo desinchar, é porque você está inflamada. Se você está inflamada, você está comendo mal. Se você está comendo mal, você tem que mudar teu estilo de vida, você precisa de orientação. Não é o chá que vai fazer você desinchar, não é o chá que vai tirar essa retenção sua de líquido. É um conjunto de cuidados que você aprende. Então, gente, vamos parar de achar que um chá vai resolver, que um alimento vai resolver, porque não vai. Vocês só vão conseguir desfrutar do benefício dos chás depois que muda a base, que é a alimentação, porque senão o chá não vai fazer milagre, o chá não vai resolver o seu problema. Mas não vai mesmo, de jeito nenhum. E vou dizer, muitas vezes com alimentação, quando você aprende comigo a maneira correta de se alimentar, quais são os alimentos que você coloca na sua vida, que vão te desinflamar, que vão fazer com que você desinche, muitas vezes você não precisa nem do chá, você não precisa nem de nada que vem depois disso, porque você já vai desinchar. Tem muita mulher aqui falando que tem hipotireoidismo, e que se o hipotireoidismo é problema durante a menopausa, durante o climatério. Deve ter aqui pelo menos umas 10 perguntas que eu vi, que eu passei aqui agora. Hipotireoidismo está lá dentro também, do menopausa sem pausa, dentro das doenças secundárias, eu tenho lá dentro, a aula já está sendo preparada, mas você tem que entender que o hipotireoidismo, ele só é problema na sua vida, se você não cuida, se você não trata, se você não come direito, porque senão você vai passar o resto da vida dizendo que o seu problema de vida é a sua tireoide, e não é. De jeito nenhum. O que descompensa uma mulher que tem hipotireoidismo é o estilo de vida dela que é ruim. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, essa semana eu vi também muitas mulheres ali, gente, inventando desculpa pra si mesma. Muita mulher justificando os desconfortos, ah, não, Nutri, eu estou passando por isso porque eu já estou na idade. Ah, Nutri, eu estou fazendo isso porque a minha mãe tinha isso, a minha avó tinha isso, e como eu sei que eu tenho uma condição genética envolvida, por isso que eu não fui atrás de nada ainda e todos continuam aqui sofrendo. Para com isso, gente. Esse conformismo vai fazer com que você continue se afundando, vai te levar pro fundo do poço. E você está aqui pra viver plena. Qual é a condição, gente, que eu coloco pra vocês todos os dias aqui quando eu estou falando com vocês? Viva plena o seu climatério e a sua menopausa. O que é menopausa? Menopausa é a fase que todas nós mulheres passaremos por ela enquanto nós estivermos vivas. Do mesmo jeito que você teve a sua primeira menstruação, que se chama menarca, a sua última menstruação se chama menopausa. Meno vem de sangue e pausa de parada. Então, a partir do momento que você tem a sua última menstruação, 12 meses depois, a gente fala que uma mulher está na menopausa. Quando você está no climatério, ou seja, a fase que antecede a menopausa, ou o que é outro nome que talvez você já possa ter ouvido falar, pré-menopausa. Então, quando você está vivendo a condição da pré-menopausa, que pode durar cerca de 10 a 15 anos na vida de uma mulher, é uma fase marcada por muitos desconfortos. sendo que talvez o que as mulheres mais sofram com ele é o fogacho, que é um calorão que sobe dessa condição, do peito para cima. Ressecamento vaginal, baixa de libido, indisposição, dor no corpo, corpo inflamado, retenção, oscilação de humor, insônia, ansiedade, depressão, muda teu intestino, muda o corpo, começa a ganhar de peso na região abdominal e costas. Então, quando você está passando por essa fase e você não se cuida, você sofre, você deseja que a sua vida não existisse, você não quer mais aquilo. E você começa a ficar desacreditada de você e você começa a se conformar achando que para você não tem mais jeito mesmo. E eu estou aqui todo dia dizendo para você, não, você não tem que viver desse jeito. É natural que nós tenhamos esse desconforto, porque faz parte dessa fase, mas não é normal que você viva com eles de jeito nenhum. E o que eu venho ensinando para vocês todos os dias, gente? Poder de cura dos alimentos. Aprenda a ter no alimento o seu remédio, aprenda a ter no alimento aquilo que realmente vai fazer algo de bom por você e que você vai levar para toda a sua vida. Nutre. Quem não tem mais útero, tem menopausa? Tem, normal. Porque se você ainda tem os ovários, olha só, se você tirou o útero, não tem problema nenhum, tua vida segue. Você vai passar pela menopausa do mesmo jeito, porque quem produz os hormônios são os ovários, não é o útero. Nutre, eu tirei já o útero e o ovário. Eu fiz esterectomia total. Você vai continuar tendo medo, você vai ter menopausa. Aliás, você já está numa menopausa cirúrgica. A partir do momento que você tira os seus ovários, você já entrou em menopausa cirúrgica. Então, muitas vezes, o que ia acontecer lá na frente já começa a acontecer com você antes. O fato de você não ter o útero, o fato de você não ter o ovário, aí sim é que você tem que prestar atenção em você e em tudo que você está sentindo. Por quê? Nutre, eu não estou sentindo nada. Das duas, uma. Ou você realmente não está sentindo nada porque você já se cuida. Ou você já se acostumou a sofrer. Você já se acostumou com tanto sofrimento, com tanto problema que você tem que você começa a achar que aquilo tudo é normal. Então, eu digo sempre, gente, não, não é normal. Não é normal. Sofrer para nenhuma mulher é normal. Quando uma mulher ela entra na menopausa, quando ela está no climatério que está começando a ter ali uma diminuição dos hormônios, que essas glândulas estão começando a diminuir a produção, duas coisas podem acontecer. Ou você vai buscar uma reposição hormonal que se você não cuidar da sua alimentação, primeiro, não vai resolver. E a gente tem a outra segunda opção e que é a mais real, a mais, talvez seja a mais coerente na vida de uma mulher, que é você dar ao seu corpo o estímulo para que de alguma forma você consiga mandar o teu corpo produzir. Agora, obviamente, se você tirou a glândula, você não tem mais os ovários, é fundamental que você cuide da alimentação porque se você for buscar uma reposição hormonal, você realmente vai ver o efeito daquilo funcionando na sua vida. Tirou o útero depois de quatro meses e já começou os calores. Mas o fato de tirar o útero só, gente, não fala que você está na menopausa, tá? Mas o fato de ter calorão, sim. E se você já está no climatério, se você não entrou, bom, agora você já não menstrua. Então, se você não teve a baixa de hormônios confirmada no exame, mas você já está sofrendo com os sintomas, é porque você está no climatério e tem que cuidar. Meus amores, muito obrigada, muito obrigada pelo carinho, façam o suco LibFresh que vocês vão ver que coisa, além de ser delicioso, o quanto esse suco aqui é vida. Um beijo, fiquem com Deus. tchau, 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 tchau Obrigado.